A convite de Cleuza e Zezinho Dois irmãos que tenho na lista Viajei com felicidade Pra linda cidade Pedrinhas Paulista Eu fui conhecer seus parentes Não recuso um convite amigo Vou cantar pra esse povo Pensei, por isso levei A viola comigo Ao chegar em Pedrinhas Paulista Vi a lua sobre o céu aberto Clareando a nossa chegada Na bela morada de Ana e Roberto Um casal com dois filhos de ouro Que família abençoada Nos levou no rancho em Panema Que traz o tema de Estrela Dourada Salvador e o dono do rancho Foi fazer nossa recepção Descendente de italiano Grande ser humano Amigo e irmão Um amante da moda de viola Defensor da canção raiz Um estreio da nossa cultura E da agricultura do nosso país A viola chorou com Zé Vitor E Zé Maia parceiro de fé No intervalo o vital cantava Enquanto eu pescava meu tuco na aré O rancho Estrela Dourada Foi colírio para os olhos meus Salvador e foi um contemplado Seu rancho é um quadro pintado por Deus A minha viola afinada No ponteio tinil feito o sino Cantem moda de viola marcante Pro aniversariante Paulo Bertolino Edmilson sempre do meu lado O Martinho cantando com a gente Ali me sente tão feliz A viagem que fiz Não sai da minha mente Conheci a senhora prefeita Da cidade Pedrinhas Paulista Através de Cleusa e Zezinho Gente de carinho abraçou esse artista Salvatore e Dona Maria Roberto, Diraimo e todos que encontrei Essa gente amada e querida Jamais em minha vida eu esquecerei